Olá meus amores, tudo bom com vocês? E hoje nós vamos ver as 5 versões do cabelo Loro Beige e ele promete conquistar as brasileiras E só para não perder o costume, já peça o like se inscreva nesse botão vermelhinho aí para fortalecer o nosso canal e a nossa amizade E o Loro Beige promete fazer mais sucesso em 2018 E o seu perfil delicado e elegante fez da cor a principal aposta dos cabeleireiros para os próximos meses E o Loro Beige pode ser adaptado para combinar com diferentes estilos e personalidade Dependendo da combinação de nuances que é feita é possível combinar visuais mais claros iluminados suaves ou quentes personalizando a tendência para cada pessoa E agora eu vou passar para vocês as 5 versões do Loro Beige que vão conquistar suas clientes e vão bombar nos próximos meses E vamos lá a primeira versão do Loro Beige para fazer as mechas ao X de 30 volumes e na tonalização o 9.03 mais o 9.13 esse último 9.13 somente 20% do total da coloração com o X de 10 volumes para a gente fazer essa matemática da misturinha sobre os 20% talvez fique alguma dúvida por aí eu vou dar um exemplo aqui bem prático no vídeo por exemplo a gente vai usar um cabelo 50 gramas do 9.03 então 20% de 50 gramas é 10 gramas eu vou usar do 9.13 10 gramas é essa matemática que eu faço agora ficou bem mais fácil de entender né e para esfumar a raiz o 6.0 preste atenção do 6.0 é 50% do total da coloração mais o 8.01 é 25% do total da coloração e mais o 6.13 é o outro 25% do total da coloração então essas duas últimas colorações vão formar os 50% do total da coloração com o X de 10 volumes sobre essa misturinha agora eu vou dar um exemplo prático para a gente entender melhor por exemplo do 6.0 eu vou pegar 20 gramas mais o 8.01 10 gramas e mais 10 gramas do 6.13 o total formou 40 gramas 50% da coloração foi 6.0 os outros 50% das duas últimas colorações agora dá para entender melhor né e a segunda versão do Lourbeige é mais natural com reflexos levemente dourados e para fazer as mechas a OX de 30 volumes e para tonalização o 9.31 com OX de 10 volumes e a terceira versão é um beige luminoso intenso mas claro e você vai fazer as mechas com OX de 30 volumes e para tonalização o 9.03 mais o 10.12 esse último é 20% do total da coloração com OX de 10 volumes e nessa versão não é preciso esfumar as mechas e a quarta versão é um beige luminoso suave mais claro e você vai fazer as mechas com OX de 30 volumes e na tonalização o 7.23 mais o 9.03 50% de cada com OX de 10 volumes e nesta versão não é preciso esfumar a raiz e a quinta versão é um beige suave e luminoso levemente mais fechado e ele está bombando e você vai fazer as mechas com OX de 30 volumes e para tonalizar o 7.23 mais o 10.0 50% de cada com OX de 10 volumes e nessa versão também não é preciso esfumar a raiz e agora é só reproduzir essas versões no seu salão e este vídeo está acompanhado com um post no blog com mais informações meus amores me sigam no Instagram Alessandra Velay que lá eu estou meio que em tempo real e vocês estão um pouquinho mais pertinho de mim um beijo fique com Deus e até o próximo vídeo tchau 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 tchau